As coisas aconteceram muito rápido na tua vida, né? A partir do momento que você virou Miss, tudo mudou e as portas foram se abrindo. Em que período e em que momento você foi parar em Hong Kong? Nossa, isso foi... Eu não tava esperando ir pra Hong Kong, eu nunca imaginei. É lógico. Eu queria ir pra Los Angeles, era o que eu tinha na minha cabeça, ou Nova York, né? Que é todo brasileiro, que nasce de Uberlândia. Pensa o quê? Só vê o New York e é lei, né? Porque o resto do mundo não existe. Lógico, é essa que nasce o Uberlândia. Porque assim, o Uberlândia, governador Valadares, é direto. É Estados Unidos, tá todo mundo lá, né? Em Miami, Los Angeles, New York. Eu acho que tem mais mineiro nos Estados Unidos do que em Minas. Eu também acho. Se for bater um censo ali, eu acho que tem mais mineiro lá do que aqui, cara. Eu também acho. E eu já escutei muita coisa sobre isso. E eu não tinha muito conhecimento de nada, de Hong Kong. Não sabia nem o que era Hong Kong. Hong Kong é uma ilha colonizada pela Inglaterra, que tá lá na China. Então assim, foi muita coisa que eu conheci, que eu tive a oportunidade, que eu não sabia. Eu achava que Nova York e Los Angeles eram o resto do mundo, né? E aí, bom, o que aconteceu? Minha agência me falou assim, Olha, se você for pra Nova York, a competição é muito grande. As meninas, assim, as top models, todas as top models estão lá, concorrendo pelo mesmo job, entendeu? Ah, obrigada. Concorrendo pelo mesmo job, entendeu? E a competição é tão grande e as agências querem que você esteja mais magra, mais magra, mais magra, mais magra, mais alta. É concorrendo pelo mesmo... É muito, é muito... É... Como fala? É... Muito selvagem, né? É, é muito selvagem. E aí ela me falou assim, olha, Amanda, pra você que tá no começo da sua carreira, mas você já teve esse up de passar pelo mês Brasil Intercontinental, você já teve essa experiência, eu te mandaria pra Hong Kong ou pra Singapura. Porque esses lugares não tem muita... não tem muita modelo internacional e eles precisam muito de menina, assim, do seu porte, entendeu? Do seu perfil. E quando eu cheguei lá, eu era, imagina, eu era a Angelina Jolie, que não tinha menina bonita, tinha nenhuma menina bonita lá. Juro, nenhuma. A não ser as brasileiras e as russas, que sempre tem, né? Então ia brasileira e russa pra lá, rodo... É, mas assim... Poucas. Poucas. Bem poucas. E é muito job, entendeu? É muito trabalho. E olha que engraçado, eles preferem pegar meninas ocidentais do que asiáticas. Pra vender produto pra asiática. Pra vender pra asiática, porque eles querem, porque as asiáticas, elas veem a gente assim, como uma coisa assim, de outro mundo, elas acham a gente muito bonita, né? E elas veem que você tá fazendo a propaganda, elas falam, nossa, eu vou ficar assim, elas vão e compram. Então, eu acho até triste, né? Porque eles sempre escolhem ocidentais. E eu tive essa experiência em Hong Kong, de perceber o tanto que eu sou valorizada, e no Brasil eu nunca fui valorizada, assim. Eu fui valorizada, mas não tanto quanto na Ásia, em Hong Kong. Ah, pensa nos meninos que te faziam bullying, quanto que eles te valorizaram depois. Essa galera te valorizou legal depois, entendeu? Tá todo mundo... Tem gente chorando lá em Uberlândia agora, nesse minuto. Gente chorando em posição fetal lá. Falando assim, ô rapaz, olha... Então, assim, você começou a trabalhar pra cacete lá, então, você chegou lá e... Mas na boa, língua, essas coisas, como é que você se virou, assim? Porque, tipo... É, foi complicado. Assim, primeiramente, meu inglês era ok, igual eu te falei, eu estudei no CCA, fiz... Você sabe como é que é, né? Você aprende uma palavrinha aqui, 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 mas você não sabe formar a frase e se expressar de uma maneira correta. Então, pra mim, eu aprendi inglês depois que eu entrei em um relacionamento e comecei a ter que, realmente, ir pra job, não saber como conversar e me estrangular e... E TDR com o teu boy. E aí, eu comecei a TDR, exatamente. Isso é bom pra aprender inglês, entendeu? Não, demais. Começa a aprender xingamento novo, né? Você começa a desenvolver, né? É, sim. E daí que o meu inglês foi e desenvolveu. E em um ano eu já tava praticamente fluente, mas eu tava tentando não falar tanto português. Eu realmente entrei num intensivão, assim, tava estudando em casa, tudo. Mas tava morando com brasileira? Não. Mas foi o que eu fiz. É, porque... É meio caminhadado. Porque tá cheio de casas de brasileiro que vai morar no exterior, mora com outros brasileiros, só convive com brasileiro e... Não, não adianta. Fica anos no exterior e volta sem falar, não. Não, eu tenho uma amiga que mora comigo em Londres e ela tem 30 anos e ela faz... Ela mora em Londres muito mais tempo que eu. E ela não fala o inglês fluente, porque ela sempre fala com o brasileiro. Assiste o filme dublado. Puta, aí é foda, né? Aí não tá... Filme dublado não tem nem desculpa, né, gente? Eu falo pra ela, amiga, quando eu cheguei em Hong Kong, meu inglês era igual o seu. Eu parei de assistir filme dublado, eu parei de falar português. Em um ano eu tava quase... Quase avançado, entendeu? E em Hong Kong, por ser uma ilha colonizada pela Inglaterra, todo mundo fala inglês. Então, assim, é o inglês britânico. Então, é assim, metade inglês e metade cantonês. Porque Hong Kong é cantonês, não é mandarim. Que é um pouco mais complicado. São quatro tons, mandarim são sete tons. Cara, eu não fazia ideia desse lance dos tons. Não, e pra mim é... É muito mais complicado. Pra começar a língua, assim, tá falando grego, porque eu não entendo nada. Você aprendeu? Não manjo mandarim. Você conseguiu aprender alguma coisa? Bom, eu aprendi algumas coisas importantes. Por exemplo, me levar embora pra casa, falar obrigada. Fala algumas coisas pra gente. Aí eu falo assim, se eu querer ir pra casa, eu falo... Que é... Por favor, vira à direita. Por favor, vira à esquerda. Toca reto. Mantenha, mantenha. Um goi sai. Tchekoi. Muito obrigada. Cara, é maravilhoso. Tchekoi, tchekoi, é isso? Tchekoi. 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 Tem que dar uma xingada, né? Tchekoi. Tchekoi. E você tem que falar no tom, senão você pode falar, vai tomar no seu cu. E você tá falando... É aí, é aí. Porque você quer falar, vai reto toda a vida. Você fala assim, ó. Vai reto toda a vida, o cara vai tomar no seu cu. Mas é chatíssimo. Mas, Amanda, se muda o tom, muda o sentido da palavra? Completamente. Completamente. Tchekoi, tchekoi. Nesse tom, vai direto. Tchekoi, vai em outro lugar. Viu um xingamento? Não, eu não sei exatamente se tchekoi falar errado. Mas eu tô falando que, em geral, o cantonês é tudo sobre o tom que você fala. Pode ser a mesma palavra, mas o seu tom pode significar coisas diferentes. Cara, isso é muito tenso, velho. Bem tenso. Eu entendo. Eu entendo um pouco. Não é? Porque é mais ou menos assim. Se a gente for ver, Marcão, você fala, vai fazer um negócio e eu vejo que tá errado. Eu falo, querido, não é desse jeito. Ou eu posso falar, porra, querido. Não, aí já falei o palavrão, né? Mas eu falo, querido, não é desse jeito. Já mudou o tom, já mudou o sentido. É, eu já mudo assim, ó. Foda, hein? Foda, hein? É, exato. Aí sim, entendeu? Não, mas não... Não, dessa maneira. Ele quer dizer uma palavra diferente, com um tom errado. Não é a mesma palavra. Que loucura isso. Por isso que eu não quis aprender. É lógico, pra não vender as pessoas sem ele. Mas eu não quis aprender, porque é muito complicado. Assim... A gente se embananar, acho que aumenta muito, né? Mas você aprendeu o que você precisa, adorei esse direito, esquerda e segue reta. É tudo o que você precisa. Eu sempre fui embora pra casa, entendeu? Sempre deu certo. Chegou bonitinho em casa. Cheguei em casa. Então eu tô feliz, entendeu? Falo obrigado, sou uma pessoa muito educada. É, educadíssima. Pra ir no mercado pra comprar comida, você fala inglês, não é? Tranquilo. E todos falam inglês. É engraçado que todo mundo em Hong Kong fala inglês. Então dá pra levar numa boa. Sabendo falar inglês, tranquilo. Você falou que você ficou quase quatro anos lá? Quatro anos. Quatro anos. Cara, assim, você deve ter passado por um bocado de coisa estranha em Hong Kong. Porque, tipo, o que que teve de problema ou doideira que você viveu lá em Hong Kong? Porque, cara, pra todo mundo aqui, acho que é muito estranho mesmo. É um monte de informação que a gente nem sabia. É. Então, assim, o que que rolava lá? Além de você que trabalhava pra cacete, você tava acho que todo dia morrendo pra lá e pra cá. O que mais que tinha no teu dia a dia que era doido, assim? Bom, teve coisas doidas, assim, do lado positivo e outras negativas. É, por exemplo, quando eu acabei de chegar em Hong Kong, meu pé tava sangrando. E aí eu percebi que alguém veio correndo atrás de mim, comprou o Band-Aid, veio atrás de mim pra me ajudar. Colocar o Band-Aid em mim. Tipo assim, no Brasil eles me deixam sangrar. Eles chamam o Rê na rua. Ninguém tá nem aí. Eles nem olham pra mim. Entendeu? E lá eles são, assim, eles se preocupam com o próximo, sabe? Eles se preocupam tanto que eu falei, eu fiquei assustada. Falei, o que que ela quer? Existe, deve ser dinheiro. Ela quer dinheiro? Falei, você quer dinheiro? Não, 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 não. Muito, muito educado. Caraca. E também tem coisas ruins, por exemplo, eu fui num restaurante japonês, aí tipo, tinha bolas de um peixe lá, uma coisa assim muito estranha, tipo testículo. Testículo? Tipo, caralho. Não lembro se é o testículo, acho que é o testículo do Kod, daquele peixe. E eles comendo como se fosse uma iguaria. Super caro. E eles quiseram que eu comesse isso. Eu falei, eu come isso não, porque eu comei o testículo. Olha, eu não saí de Uberlândia pra comer saco, não. É, eu não saí de lá pra comer testículo e Hong Kong. Tem limite. Tem limite. Caraca, bicho. É, muita coisa assim que aconteceu em Hong Kong também me fez a pessoa que eu sou hoje. Eu me sinto muito privilegiada. Eu consigo ter todas as experiências, consigo ver o mundo muito diferente. Muitas vezes que acontecem coisas no Brasil, que se eu fosse em Uberlândia, eu teria... Eu teria uma, sabe, reação diferente. Hoje em dia eu consigo ver o mundo diferente, as pessoas diferentes. Eu... A minha perspectiva de tudo é muito diferente do que quando eu morava no Brasil, porque a gente não é ensinado isso. A gente é muito restrito a conhecimento. Ô, DVD. Fala, Marcão. Ô, você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte. Não, mas precisa. Ô, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Mas por isso mesmo, eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein. Esse também tem que se inscrever nos dois? Você tá de sacanagem, só pode ser, eu não aguento mais. Tá bom, Marcão, vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último... Desligou, filha da puta. Desligou, filha da puta. Música